Hoje eu estou aqui em Cajazeira, entre outras coisas, para lançar a pedra fundamental de uma UBS no valor de R$ 663 mil lá na Agrovila, que foi uma solicitação da secretária de saúde, doutora Paulinha. E nós fizemos isso e eu estarei sempre trabalhando, também mandei uma ambulância porque a saúde tem que ir casada, você tem que trazer as pessoas para onde for necessário levar. E muitas ajudas, muitos apoios financeiros na área de infraestrutura. Eu acredito que o prefeito Zé Aldemir já teria concluído aí possivelmente o calçamento de 23 ruas. Eu estou colocando mais recursos nessa área, mais R$ 1 milhão que eu anunciei hoje em duas verbas ex-orçamentárias para que a administração de Cajazeiras seja mais consistente e ele possa fazer mais em benefício do povo de Cajazeiras.